É gente, há um tempo atrás eu postei um vídeo meio polêmico aqui sobre a tier list. Eu falo meio polêmico porque teve muita gente que não concordou sobre minha opinião e que tipo assim, né, basicamente eu tenho uma opinião, você tem uma opinião e todos nós temos opiniões diferentes. E basicamente naquele dia onde eu fiz, eu tava fazendo uma playlist do que eu considerava sobre o pá. E obviamente tem muita gente que tipo assim, ah, aquilo ali, aquilo lá, eu prefiro essa. Tem muita gente que, por exemplo, nem todo mundo sabe desenhar direito. Às vezes tem pessoas que fazem um desenho mais feio, outras pessoas fazem um desenho mais bonito. E por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que às vezes jogam melhor com uma fruta e outras jogam melhor com outra. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela Rumble. E muita gente fala, ah, mas se você colocou a Rumble e pirulizou essa, essa é melhor que a Rumble. Mas é porque eu gosto da Rumble. Então, por causa disso, hoje eu decidi aqui ter uma segunda opinião. Eu chamei o Nicolas, que ele já tá aí há mais de pelo menos um mês jogando Blox Fritz. Então ele pelo menos tem que saber um pouco sobre as frutas. E Nicolas... Oi, fale comigo. Eu só digo uma coisa. Ai, fale logo. Tome cuidado, tome cuidado com o que você vai dizer, porque as pessoas, elas podem ficar bravas. Então já coloca aí a Dragon, a Buda e a Venom na última, aí no F. Não, eu vou colocar o mesmo ranking que eu coloquei, pra gente, tipo assim, ter um parâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó. Farm Delis. O que é Farm Delis? Eu já vou te explicar. Dá pro gasto. Gostei de dar pro gasto. Tá ruim, mas tá bom. Aí nós temos também, não deveria ser nem fruta. Já sei qual colocar essa. E daí o negócio é o seguinte, você vai definir, né, o que você quer colocar, o que você quer fazer. Tá aqui, esse é o... a gente vai uma por uma e tipo assim, eu vou... depois eu quero fazer uma comparação e ver, né, qual é a sua opinião. Lembrando que, Nicolas, esse tier list vem apenas do fato de upar. É só, a gente só tem que relevar a importância da fruta na hora de upar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar daqui e indo até a última. Eu quero que você fale aonde eu devo colocar esta. Pra mim tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Por quê? Ah, não foi uma fruta que eu gostei muito, mas não pra upar e nem pra tirar PVP. Eu só fiquei gostando de colocar a barreira e ficar subindo. É, ela é uma fruta legal, mas tipo assim, não serve pra muito. É muita coisa, né? É, tá, mas tá bom. Não deveria ser nem fruta, mas... É, tá entre um e outro. Tá, e a bomb? Pior que... Ó, antes de tudo, eu falei que eu ia... Tipo assim, perfeita, quando você fala que ela é a melhor... Melhor praquilo, entendeu? Aham. O farm deles é quando, tipo assim, você farma gostosinho, mas ainda não é perfeito, entendeu? Entendi. O dá pro gasto é, tipo assim, dá pra farmar. Ah, o tá ruim é tipo assim, ah, não dá pra farmar, mas é melhor do que nada. E eu não deveria ser nem fruta, tipo assim, mano, não dá nem pra upar com esse negócio. Ah, então com a bomba dá pra upar. Tipo, na tristeza do ódio, mas dá. Então se ele não tá ruim, mas tá bom, entendi. É, nossa, essa daí é a perfeita, com toda certeza. Essa aqui é perfeita. É, não tem sombra de dúvida. Tá, então a Buda, a Buda despertada, ela é perfeita. Não despertada, despertada de qualquer jeito, é merda despertada mil vezes melhor. Tá, não, mas e aí, a gente vai colocar a farm deles, aonde? Aonde? Então coloque aí na segunda. Farm deles, ok. Farm deles. Agora a pike, a fruta do bug. Pra mim dá pro gasto, porque a maioria são espadachim. É, porque pra quem não sabe, ela acaba virando uma logia quando você... Ela não toma dano pra espadachim, então ela meio que vira uma logia contra espadachim. Então ela é muito boa pra você upar, até porque ela não... Tipo assim, você não precisa tá com um level muito superior. Eu acho que o mesmo level que você já tá do inimigo, ela já funciona com a... Com essa passiva, né, Nicolas? É, e eu sou... Ah, e... E tá, e a próxima? Pior que... Eu despertei a Dark, porém eu não senti muita diferença. Pra mim, tipo, a Dark e despertada e não despertada é a mesma coisa. Tá, e aí? Mas a despertada, ela vai aonde? Hum... Pior que eu acho que dá pro gasto também, as duas. Dá pro gasto. As duas Dark, por você achar que elas não fazem tanta diferença. Eu não... Pelo menos eu não vi muita diferença entre uma e outra. Não testei pra tudo, mas eu não vi muita diferença. Ok, ok. Diamond. Pra mim é tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá, perfeito. A dó, pra mim... Dá pro gasto. Dá pro gasto. Por que dá pro gasto? Porque no começo, quando eu peguei ela, eu, pra mim, não é... Tipo, pra mim ela era inútil, não servia pra nada. Mas eu vi que muita gente falava que ela era boa e tudo, só não tinha testado certo. Então, né? Mas você testou ela depois? Não, depois que eu falei, não mais. Hum, então tá. Então, ela fica que não dá pro gasto. Não dá pro gasto. Não, é uma opinião sua. Não tô querendo te induzir a nada. Coloca que ela não tá ruim, mas tá bom. Porque eu gosto mais dela, mas é pela outra transporte. Tá bom. E a Doug? A Doug? Porque eu nunca testei ela. Nunca testou, mas... Dê sua opinião. O que você acha sobre ela? Você nunca viu ela no jogo? Eu já vi. Coloca aí, dá pro gasto também? Porque eu não acho que ela seja muito boa pra farmar. Tá. E a Dragon? A Dragon? Pior que eu também não sei. Eu acho que ela, tipo, ali, mais 300 a 600, dá pra ela ficar no farm deles. Não, mas... E aí? Então ela no farm deles. É. Eu acho que é uma fruta também que eu nunca testei. Ó, é porque assim. Quando eu fiz o meu, eu coloquei a Diamond e a Door não deveria ser nem fruta. E eu tinha colocado, falando assim, tipo, a Diamond não muda muita coisa, ela não tem umas habilidades muito boas, ela não é uma fruta muito legal pra você upar. A Door, pra quando você tá começando, pelo fato de você não ter muitos pontos em maestria, eu não acho que ela é uma fruta muito interessante. porque ela, você vai demorar pra upar e as habilidades dela são só de teleporte, sendo que você precisa ter mais logia. Eu tinha colocado a Dragon também em dar pro gasto, que era uma coisa que o pessoal tinha achado um pouco peculiar, mas é porque a maestria dela pra upar é muito difícil. E pra você, quando você tá, tipo assim, entre o level 1.200, 1.300, ela é uma fruta extremamente complicada, porque eu já usei ela mais ou menos nesse level e eu tive muita dificuldade pra upar, porque pegar 300 de maestria, sem dobro de maestria, no segundo mundo é muito difícil. E 300 de maestria é quando você vai se transformar. Então, ela não é uma fruta que quando você tá upando, você usa ela. Mas assim, só tô te falando isso pra dar aqui a minha opinião, mas assim, a do Nicolas vai se manter e vamos continuar. E a Falcon, Nicolas? A Falcon? Caraca, o pior que eu testei ela só um pouquinho, eu não gostei nada. E aí, mas ela vai aonde? O pior que eu vou ser muito julgado por isso. Ah, não sei agora. Tá entre as duas últimas aí. Não, mas você que tem que decidir. Tá ruim, mas tá bom. Deveria ser uma nem fruta. Pior que é pra upar, né? Coloca aí, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Perfeito. Fênix. Ah, uma coisa só da Fênix agora. Ela se cura também? Se cura, se cura. Então, acho que dá pra ficar num farm deles também. Essa daqui eu concordo com a sua opinião. E a Flame Despertada? Flame Despertada? Acho que dá pro gasto. Dá pro gasto, certo. E a... Sim, tá despertada? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Certo. A Borracha? Essa daí já pode colocar aí. Não deveria nem ser fruta. Eu odeio, eu odeio. Nossa, chega da agonia, ó. Você odeia a Borracha? Nossa, eu odeio ela. Fica longe, de distância. Tá bom. E a Gravity? A Gravity? Pior que eu... Eu vou pelo Boys. Eu acho que dá pro gasto. Dá pro gasto, tá certo. E a nossa próxima da lista, a Ice. A Ice? Uhum. Que é que eu acho que muitos vão falar, mas eu acho que ela é farm deles. A Despertada? Eita, a Despertada agora. Hum... Ah, vou ser mais julgado ainda. Coloca lá no perfeito. E a normal? Farm deles. Ok. Que eu acho que pra mim, pra upar é muito melhor. E aquilo? Aquilo? Olha, se fosse antes de a gente fazer o desafio, eu colocava ela não deveria nem ser fruta. Fora ela me surpreendeu pra derrotar os bosses. É. Porque pra upar, né? É, mas coloca aí. Tá ruim, mas tá bom. Eu também pensei a mesma coisa. Eu coloquei ela no mesmo lugar por isso. Ah, tá vendo? A gente tá pensando um pouquinho diferente, mas igual. E a Light, Despertada? Perfeita. Perfeita. E ela sem despertar? Perfeita. A Love? Deveria nem ser fruta. Outra coisa horrível. Tá, eu tô indo mais rapidão no do Nicolas, porque depois eu quero conversar com você e a gente debater alguns pontos aí. Magma Despertada? Magma Despertada? Você ainda não despertou ela, né? Não. E eu acho que dá pro Gaston. Dá pro Gaston. E ela sem despertar? Não. Posso me corrigir? Aham. Coloca no farm deles. E essa daí dá pro Gaston. Tá. E a Control? Tá ruim, mas tá bom. É pra upar, né? Eu não acho que a Control seja boa. E a Pau? A Pato eu acho que é outra. Não tá ruim, mas tá bom. Coloca dá pro Gaston. A Quake Despertada? Quake Despertada. Eu acho que dá no farm deles. E a Quake normal? Dá pro Gaston. O Tsunami acho bom. E a Revive? Tá ruim, mas tá bom. Nossa, o negócio tá ficando grande aqui. E a Rumble Despertada? Rumble Despertada? Pior, porque a Rumble é Logia, né? É, a Rumble. Coloca ela lá no Perfeita. Acho que já que é empratada no segundo mundo. E essa daí coloca no farm deles. E a Sandy Despertada? Pior que como essas lutas são Logia, pra mim deve tá lá em cima mesmo. Pior que eu coloquei a Dark lá embaixo, né? Mas coloca aí em cima, na Perfeita. Não, eu vou mudar. Coloca a Deus embaixo. Em farm deles? É. E a Shadow? Caraca, eu nunca comi. É a do Morceguinho que eu já usei. Pior de tu. Eu lembro, porém não tô lembrando das habilidades. Você é em escala grande. Então coloca aí, eu acho que dá pro Gaston. Dá pro Gaston, perfeito. Fumaça? Fumaça? Deixa eu pensar. Coloca tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Perfeito. Ela é Logia, mas eu acho uma Logia fraque. E Spike? Não deveria nem ser fruta. Spin? Outra que não deveria nem ser fruta. Soul? A Soul? É. Vou ser julgado. Tá ruim, mas tá bom. Porque foi uma desgraça pra upar ela. Mola? A Mola? Pior que eu acho que é pra upar. Pior que... É, pra upar não deveria nem ser fruta, se fosse pra upar. String Despertada? Farm Delis. Não, pior que não. E ela... Tá. Farm Delis ou não? Coloca... Dá pro Gaston. E a Normal? Tá ruim, mas tá bom. E a Venom? Farm Delis. Bom, gente. Temos aqui... O Tier List. Feito... Pelo Nicolas. E agora, eu vou colocar aqui de um jeito aonde vai ficar o meu e o do Nicolas. Um do lado do outro. Bom, tá desse jeito porque do meu lado esquerdo, a que vocês estão vendo, é a do Nicolas. E a do meu lado direito, que vocês estão vendo, é o meu Tier List. Então, a gente pode perceber ali que temos algumas coisas em semelhantes. Onde eu e o Nicolas colocamos a Light, né? Na Perfeita. A Ice, a gente também colocou. Eu só não entendi ele me falar que a String, assim, despertada dá pro Gaston. Mas é que nem eu falei. É uma opinião dele, né? Assim, do mesmo jeito que eu sei que muita gente não vai entender e não vai concordar. Mas, tipo assim, foi uma opinião dele. Por exemplo, ele colocou a Sandy, despertada e a normal lá no Farm deles. E ele, tipo assim, por exemplo, colocou uma Soul em tá ruim, mas tá bom. Tipo assim, são opiniões controversas. São coisas diferentes. Até porque, por exemplo, eu já não acho que a Soul, ela é um tá ruim, mas tá bom. Ela seria um dá pro gasto. Porque ela tem a sua dificuldade pra você usar, até você entender. Mas ela é uma fruta legal pra você upar. Então, tipo assim, do mesmo jeito que tem a minha comparação, tem a do Nicolas. Eu coloquei as duas aqui em cima pra vocês entenderem mais ou menos qual que é a diferença. Mas é assim, gente. O que eu quero falar de uma forma geral? Cada um pensa de um jeito. Cada um pensa de uma forma. E essas frutas, cada uma tem uma especificação de o porquê ela está ali. Por exemplo, a Buda incontestável. Mas de umas que a gente pode falar que, por exemplo, quando eu fiz o meu tier list, vocês questionaram um pouco. Por exemplo, o fato de eu colocar a Venom em dar pro gasto. Ela é uma fruta muito legal pra você, tipo assim, talpando. Talvez, né? Mas eu não acho ela, tipo assim, eu, por exemplo, quando eu farmei com ela, eu não achei tão deles. Eu não gostei tanto de farmar assim com ela. Não foi uma fruta que me prendeu. Porque quando eu tava farmando com ela, eu senti muita necessidade. Porque, tipo assim, tanto eu, tanto o Nicolas, você tem o dobro de maestria, né, Nicolas? Tenho. Então, pra gente, upar uma fruta é muito mais fácil. E pra você pegar 300 de maestria, tipo assim, uma coisa é. Quando você tá começando, por exemplo, tu tá aí no teu level 700 e tu pega uma Venom. Mano, eu quando... Você pegou a Dark já em level baixo? Alguma fruta assim em level baixo, Nicolas? A Dark foi minha primeira fruta. Não, mas assim, você pegou uma... Não digo a Dark, eu falei errado. Tipo, uma Venom, uma Shadow, alguma coisa assim. Eu peguei a pata. E as habilidades dela eram muito altas, não era? Pra pegar. Eu acho que eu só liberei uma. No máximo duas. Tanto que o... Você colocou ali... É. Mas assim, por exemplo, eu já comecei pegando algumas frutas que elas não... Principalmente quando tu tá no level 700 ali, mano. Pra pegar mais de 300 de maestria ou crime. É o primeiro mundo pegar 700 de maestria. É difícil. Você pegou ela no primeiro mundo? Peguei. E tu trocou? Ah, assim que eu pude. Assim que você pode... É, é mais ou menos isso, gente. Acaba que, tipo assim, fica muito difícil você conseguir dar continuidade. Você upar com uma fruta que tem uma... É, 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 é... Como eu posso explicar? Uma maestria muito alta. É muito alto, mano. Muito, 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 muito alto. Porque se torna muito difícil. Como eu disse pra vocês. Quando você derrota o Smoke, eu acho que você consegue pegar level... 100 de maestria. O Smoke. É... Ou é 80. Eu acho que é 1.94, por aí. Então, tipo assim, gente. É muito complicado. Por isso que essas frutas eu coloquei elas um pouco abaixo. Estou vindo aqui explicar pra vocês o processo disso. As Loguias eu coloquei maior. Porque quando você tá no começo, elas... Tipo assim, as Loguias, mano. Só der o fato dela é Loguia, ela já te dá um a mais. Pelo fato de você não tomar dano. Mas as que são para a Messia. Que você toma dano. Se você, tipo assim, você tem que ficar esquivando. Não dá pra você, tipo assim, deixar farmando e vazar. Não tem essa possibilidade. Então, quando é... A única que dá pra fazer isso é a Buda. Porque a Buda é diferenciada. Mas é assim. É só pra vocês verem. Que do mesmo jeito que eu e o Nicolas temos... Tipo assim, eu e o Nicolas a gente joga junto. A gente tem pensamentos diferentes. Aonde, por exemplo, ele colocou a... A borracha e... Não deveria ser nem fruta. E eu já coloquei em dar pro gasto. Porque, tipo assim... Eu gostei da Gomu Gomu. Ele já, tipo assim... É, não. Não quero. Não gostei. É horrível ela, João. Não tem como gostar dela. Não, mas eu gosto. Você gosta mais que a distância. Não, quando você pega a segunda forma ali, mano. É da hora. É... É... Mas assim... É... Vai de pessoa pra pessoa. Cada um vai ter uma opinião. Eu vou ter a sua opinião. Enfim, eu quero que a rapaziada aí comentem o que acharam da cheerlist. Né? Eu posso tentar fazer uma outra pra PVP. Ou uma avaliando em forma geral. Enfim. Mas é isso. Queria trazer esse vídeo pra vocês. Ver também qual seria a opinião do Nicolas. Eu... Quero também... Estou disposto a conversar com vocês aí. Ver o que o pessoal vai comentar. Sem raiva. Sem ódio, tá? Eu sei que cada um pensa de um jeito. Mas é isso. Família. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.